Infortunística Trabalho porque preciso Trabalho pra sobreviver Trabalho porque estou vivo Trabalho para comer Trabalho porque gosto E porque meu rosto não é mais o mesmo Depois de tanto tempo Não falo da velhice Não falo da tristeza Falo da perda de ânimo Falo da minha natureza Que se ao quebrou Por sentir dor Em fazer aquilo que eu sei A única coisa que sei fazer Lembro o dia do acidente Lembro do choro E do pavor De imaginar terminar minha vida Como um filme de terror Não é mais sustento que está em jogo Nem meu emprego de verdade O que sinto perder Pouco a pouco E o que me resta De dignidade Até a próxima